olá gente estamos aqui mais uma vez na beira do igarapé das traíras que fica aqui as margem próximo da lagoa lagoa das caraúbas e hoje estou aqui com o tchau bene que vai contar um pouco da sua história de vida história de sofrimento na batalha né tchau bene o que você tem a dizer para as pessoas que ele assiste agora no nosso canal vida no campo com cristiano rodrigues sim cristiano eu vou contar a minha vida para todos vocês saberem como foi meu sofrimento para mim aprender livro só estudei o primário fui obrigado a largar minha mãe e o meu pai não podia me ajudar o que eles podem fazer foi para Deus me entregar veja o que que eu fiz quando larguei de estudar comecei a gostar de uma menina e só pensava em casar com ela me casei começou a melhorar com poucos meses de casado fui ao garimpo trabalhar lá peguei uma malária que não podia me levantar eu já tava era com medo de ir para casa não voltar aí tomei muito remédio graças a Deus a melhorei aí fui trabalhar e um trocado arrumei agradeço a Deus que para casa eu voltei para não tá parado fui plantar arroz no começo deu muito bom prejuízo veio depois quando eu pensei que não tava devem do arroz experimentei de muito jeito até negociar eu só comprava dinheiro os outros só fazia levar foi obrigado largar de mão porque senão ia me lascar mudei para macineiro graças a Deus a melhorei não é coisa demais tá igual a vida de vocês e agradeço a Deus porque foi ele quem me fez aí mudei para pescaria uma das melhor profissão que tem ando com dinheiro no bolso e não devo a ninguém funcionário anda liso e eu concedo a de 100 e trabalho para mim mesmo e não sou mandado de ninguém e muito obrigado e com o registro aqui do tchau bem contando a sua história de vida sua história de sofrimento de trabalho de quando ele trabalhou no garimpo e voltou para sua terra e virou pescador antes foi macineiro também a vida de sofrimento mas é uma vida que o senhor gosta né tchau bem de essa foi a melhor porque trabalhar não é fácil todo serviço é difícil e trabalhar no serviço que a gente não gosta de serviço é mais ruim e essa eu faço é porque gosto tá certo então ele trabalha como pescador é pescador profissional gosta da sua profissão sustenta sua família através da pesca não é esse tchau bem e sempre você está aqui pescando nessa região quase todos os dias eu venho quais os locais que você pesca além de pescar aqui nessa lagoa é tem a lagoa da lagoa do Santo Agostinho tem a lagoa das mandioca lagoa das troias a lagoa da lontra lagoa das comprida lagoa do carnaubau e a lagoa da caraúba que é essa e esse garapé aqui é o garapé das traíras que já vai lá para outra lagoa que é a lagoa do meio lagoa lagoa do meio é isso aí complicado da lagoa por isso que a gente trabalha ele pesca em muitas lagoas lembrando que ele é da cidade de Magalhães de Almeida no Maranhão e aqui próximo nós estamos aqui no estado do Piauí não é só atravessar o rio Parnaíba e a gente já chega aqui do outro lado do rio é o Piauí o Piauí é pescador profissional e gosta muito da sua profissão faz aquilo que gosta pescador que pega muito peixe sempre que ele vai eu sempre vejo ele trazendo muito peixe é pescador que sabe realmente o que quer e sabe realmente o que faz então essa é uma das profissões que você gosta de fazer que você pensa em continuar nesse trabalho essa profissão é uma das profissões perigosas complicada demais mas foi a melhor que eu encontrei porque eu gosto dela então isso é muito importante né quando a gente faz aquilo que a gente gosta a gente geralmente faz com melhor perfeição né realiza com mais gosto não tem preguiça para realizar aquele trabalho faz porque gosta enfim se dedica até um pouco mais naquilo que faz por isso que às vezes é bem sucedido não é isso? é isso então tá aqui só uma registrando um pequeno vídeo aqui para o nosso canal vivo no campo do Cristiano Rodrigues que está hoje aqui com o Tiau Beni né pescador de carteirinha pescador profissional que faz aquilo que gosta as canoas é eu mesmo que faço isso registrar aqui a canoa que ele fez as canoas eu faço pequenas porque eu mando a maior força é só certo e aí eu levo ela para qualquer lugar porque ela é maneira então essa canoa aqui que o senhor fez qual foi o material que você usou para fazer esta canoa essa que você está nela aqui ó ela é feita de fibra é tirado pelo pelo modelo já de outras que era feita de tambor essa de tambor ela não está aqui presente aí aqui eu arrudiei ó eu passei e fiz a armação com as calhas de bicicleta eu cortei no meio para fazer uma calha dava duas cavernas para servir de cavernas e aí está aqui a canoa e ali tem mais uma canoa né aquela lá é feita de de tamborzinho pequeno foi a primeira vez a primeira canoinha que eu fiz para experimentar aí depois foi que eu consegui fazer as outras maiores é isso aí por aqui a gente finaliza mais um vídeo para o canal Vida no Campo com Cristiano Rodrigues obrigado a todos vocês que ficaram com a gente até agora e até o próximo vídeo tchau